Não adianta não. Se você não subir, você não me pega. Será que ele não dá conta não? E ele é daqueles que é brabo, né? Vou ficar abaixado, ele não vai mais saber onde é que eu tô e eu tenho que ir para ali. Cheio de guarda, velho. Ah é, eu posso ir para o lugar de matinho ali que o cara não vai saber que eu tô lá, né? Bora, vamos ver. Eu acho que ele não vai. Não é possível que ele viu. Não viu. Viu, mas não viu. Bora. Você tá ouvindo o nosso aviar, bora. Acho que agora ele vem. Tá vindo, muito bem. Bora, garoto. Você dá conta. Se eu sair desse matinho para o outro ali, ele vai me ver. A não ser que ele pare ali e volte. Acho que ele vai parar e vai voltar. E isso vira para lá, porque se eu entrar aqui agora ele me vê. Bora, você pulou a cerca, é só vir para cá. Tome. Quem disse que eu não posso matar esses malacabados? Tem mais, tem mais uns caras por ali. Caraca, é muito guarda velho. Não dá para matar todo mundo. Quer dizer, dá para matar todo mundo no furtivo. Eu acho que ele não vai me ver se eu for para lá. É, se eu ficar em cima aí ele vai ver, né? Ele tem que virar para lá, é isso. O outro não pode estar olhando. Vai para outro lugar, acabou? Tá bom, vou para outro lugar e você vai para o além. Aquele ali não vem por nada, né? Vou ter que matar essa galera toda no furtivo. Não vai ter jeito. Alguém ouviu. Ah, foi aquela lá de cima. Eles hesitam mais em vir, né? Vai embora. Beleza, ninguém viu. Ainda tem loot. Prata. Ó, daqui ele não ouve. Então se ele não ouve, ele não vai me ver também. É, vou ter que dar a volta, matar todo mundo. Ah, esse aqui já ouviu. E são só os caras brabos que eu não podia estar enfrentando não. Desce aqui. Bora fi, é você mesmo. É só se ele virar e eu subir ali. E quebrar ele. Foi o jeito. Tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ah, ele foi para lá. Vamos tirar esse cara daqui. Pronto. Tem mais alguém para cá, vou ter que dar a volta na casa. É bom que tem altos matinhos para tudo quanto é lado. É por ali que eu entro, será? Tive que fazer altas paradas aqui para poder... Olha, ele já tem inimigo de novo. Tem que tomar cuidado. Tem matinho? Tem. Mas ali ele vai... Ah, eu posso ir por aqui ó. Aí é que eu chego um pouco mais perto. Pronto. É bom que assovia muito, ele vem logo correndo. Só os cara de guerra. Eu tô acabando com o exército do cara, hein. Opa, tem loot. Ah não, já tô com a comida cheia. O cara ali, ele pode me ver. É, os da frente eles ficam mais juntos. Vamos deixar aquele ir para lá. Aí eu assovio para chamar esse aqui. Como assim me viu? Não viu não. Será que ainda tá vendo? Não é possível. Tô parado aqui no matinho. Escondido. E o outro vai ver eu pegando ela. Só se ele virar. Vou pegar esse aqui primeiro. Tá? Não. É como assim? Ei. O que tá vendo? Sobe aqui que você vai saber. Não vai ter ninguém depois. Para poder parar a gente. É estratégia, galera. Se ela não entrar no matinho não tem problema não. Vai atrás dela assim que ela passar. É história. Estratégia galera. E aí você saqueia quando tiver, né? Lógico. E aí você carrega o corpo e joga no matinho, que é para ninguém saber que você teve aqui. Pronto. Ainda tem mais dois ali. E eu acho que eu consigo chegar nesse matinho sem o cara me ver. Onde é que você vai, amigo? Você só vai perceber que não tem mais ninguém aí. Enquanto você vai para lá, eu chamo o seu amigo aqui. Nenhum dos dois tá olhando? Pronto, agora o outro ali tá sozinho. Pronto, todos eles foram finalizados. Deixa eu ver. Ah, é esse último que eu que eu apaguei? Ele deu loot? Não. Vamos só levar ele para o matinho. Deixa aí. E agora eu posso chegar onde eu quero, né? Vamos lá. Olha, ele não tá aí. Tá vivo, por enquanto. Mas só por enquanto mesmo. Relaxa que esse reino não tem mais exército, não. Já quebrei todo mundo. Já quebrei todo mundo. Enterraram a perna dele perto do templo. As safras nunca cresceram tanto. Enterraram o traseiro dele perto do nosso. E só temos um rio lamacento. Os caras zoam. Um vasto reino de guerreiros. Uma quantidade que o mundo nunca viu. Unidos sob um rei. Um governo. Sangue demais foi derramado em disputas internas. Hoje, nos unimos e nos voltamos para o exterior para conquistar novas terras. E quem melhor do que eu para nos levar à glória? Como assim você é? Eu fui iniciado antes dos 10 anos e liderei o maior exército. Ele fugiu da última batalha, né? Eu lembro. Ele busca conselhos honestos. Eu pergunto. Quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo, rei Harald. Mas não serei seu súdito. Amanhã navegamos para costas mais verdes. Portanto, meu reino é seu. Isso me entristece, nobre Rior. E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde. Não cocheamos juntos. Nós voamos. Eita, Tommy. Fica esperto. Pronto. Já perdeu um. Meu rei, ofereço meu machado e juramento. Inabaláveis. Seu machado não vale nada, rapaz. Dorme, filho de Kjóteve. Ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd não expulsaram sua imundície daqui? O clã do Corvo me desonrou, grande rei. Eles envenenaram meu pai, Kjóteve. Ingenenaram o rei. Foi meio veneno não que matou ele. Foi um machado. É uma acusação grave, Gorm. E também uma acusação falsa. Meu tio viu seu pai morrer. Eivor marca de lobo. Você que matou Kjóteve. Esse homem caluniou o seu clã. Simples. Deixa o meu machado responder. Eu o mandaria para Hel, como fiz com seu pai. Pronto. Batizo o Vermio. Exilado? Declaro exilado. Deixe essas terras até a próxima lua cheia. Se não, jogo você para os corvos. Pronto. Mas agora eu já posso matar. Ei Harold, posso falar? Fique à vontade, rei Styrbjorn. Meu reino é humilde. Mas pagamos por ele com sangue. Nossa vitória sobre Kjóteve é a prova de que não vamos nos submeter sem lutar. Todos aqui tiveram que enterrar amigos. Irmãos e irmãs. Filhos e filhas. E eu já tive a minha cota de mortes. Deixe aqueles que buscam guerra procurarem fora daqui. Se o rei Harold traz a paz, fico feliz em me submeter a ele. Ih rapaz. O que? O que está fazendo pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd. Nossos dias de brigada. Acabaram nada. Você que pensa. Você não me falou uma palavra disso. Nada. Eu não vou receber um título que devia ser meu por direito. Então ainda haverá guerra. Homens morrendo. Vilarejos queimando. É bem que a paz é melhor mesmo. É o único caminho para a verdadeira paz. Você vai morrer como servo, seu bebejão. Sozinho e desventado numa cama de palha. Perdoe meu filho. Não sabe controlar emoções. Não estou ofendido e ao Styrbjorn. E agradeço a sua lealdade. É normal recear mudanças. Resistir. Ih, quer dizer que o rei agora é esse lorinho aí. É o todo poderoso. As lições do Ragnarok são claras. Conversaremos em breve. Isso foi uma emboscada, senhor. Sabia dos planos de Styrbjorn? Sonho com um futuro glorioso Eivor. Um guerreiro como você seria um trunfo no meu clã. Dependendo de Sigurd, não conheço meu destino. Meu destino está atado ao de meu irmão. Onde Sigurd vai, eu sigo. Eu sigo o Sigurd. Pois não confio em quem eu não compreendo. E eu não suporto falta de confiança. Não tem nada a temer... Mas está me ameaçando, rapaz. Minha lealdade está com meu irmão. E a você, não desejo mal nenhum. Mas deixemos essas questões para outra hora. Essa noite, vamos comer e beber como deuses. E acordar em um reino renovado. É, só que seu exército já está todo morto. Só para te avisar. Está todo mundo escondido no matinho. Que eu matei e coloquei lá. 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 Que eu matei e coloquei lá.